Música Voltamos com o futebol, noite de muita emoção pela Copa do Brasil. Vamos aos gols de quarta-feira, começando pela Sul-Americana. Em Salvador, o Vitória levou a melhor sobre o esporte. O Ilha abriu o placar com um golaço. Ritier empatou. E Marcinho colocou os baianos na frente de novo. Vitória classificado 2, esporte 1. No Serra Dourada, o Goiás eliminou o Fluminense com este gol de Eric no segundo tempo, 1 a 0. Copa do Brasil, no Maracanã, o Flamengo devolveu a derrota de 3 a 0 na primeira partida contra o Coritiba. Alexandro marcou de pênalti duas vezes. E Eduardo Silva definiu. O resultado levou a decisão para os pênaltis. Os dois goleiros brilharam. E no final, o Flamengo venceu por 3 a 2 e se classificou depois da cobrança de canteiros. Em Fortaleza, mais emoção com o Ceará e Botafogo. O primeiro tempo terminou empatado em 2 a 2. No segundo tempo, o Bil colocou o Ceará na frente. E o Ceará, que jogava com a vantagem do empate, já comemorava a classificação quando, nos acréscimos, Luiz Ramírez deixou tudo igual. E logo em seguida, André Bahia classificou o Botafogo com um belo chute de fora da área. Final, Ceará 3, Botafogo 4. O Corinthians atropelou o Bragantino com 3 gols em 19 minutos, marcados por Renato Augusto, Ralf e Felipe. O Bragantino não conseguiu reagir e só marcou no fim do jogo com Guilherme Matis. Final, Corinthians classificado 3, Bragantino 1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense derrotou o América de Natal por 2 a 0. Mas quem se classificou foi o América, que podia perder por até 2 gols de diferença. E a gente ficou devendo os gols de um jogo. A vitória do Cruzeiro classificado sobre o Santa Rita de Alagoas por 2 a 1. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Ceará. Márcio, noite de muita emoção. Vitórias heróicas aí de Flamengo e Botafogo, hein? Eu diria até uma noite inacreditável, né? Porque o Botafogo venceu com gols 49 e outros 50 minutos. Coisa raríssima o futebol. Você pode ter um gol dos acréscimos, agora 2 e com tanta extensão de tempo. O Botafogo, mais na base da garra, conseguiu essa virada. E agora enfrenta o Santos nas quartas de final. E o Flamengo, que precisava de uma vitória 3 a 0, conseguiu. A torcida ajudou. O time mostrou muita garra. O Vanderlei tem realmente carisma, está dando a maior sorte também com alguma competência. E o juiz deu uma mãozinha, porque o segundo gol do Flamengo foi um pênalti que absolutamente não existiu. A bola bateu no ombro do jogador, que estava com o braço abaixado. E o árbitro já tinha dado um pênalti polêmico. Deu o segundo, o Flamengo se aproveitou, não tem nada a ver com isso. Foi 3 a 0. E nos pênaltis, um festival de perda de pênalti, de incompetência. Mas o Flamengo, mesmo assim, foi melhor. Menos ruim do que o Curitiba. O Flamengo contou com a sorte, com o erro. E com ele também, com a sua competência. Um pouquinho de futebol. Com a sua garra, com a sua torcida, tudo isso. Porque a coisa não acontece com o fator só. Foi um somatório. E o Flamengo também deu sorte e vai pegar a sorte, entre aspas, nas quartas de final. América de Natal, que em tese é um time mais tranquilo para o Flamengo ir até a semifinal. Agora já estão definidos quase todos os confrontos, né, Marcio? Tem o Botafogo e Santos, que é um jogo equilibrado. Flamengo e América de Natal. Flamengo com alguma vantagem. O Cruzeiro contra o ABC, que o Cruzeiro é super favorito. E a única indefinição ainda é o Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Hoje à noite, o Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo por 1x0. É o favorito para ser o adversário do Corinthians, nas quartas de final, fechando assim os oito times remanescentes. E o Fluminense saiu da Sul-Americana. Que coisa, né? O melhor carioca. Todo mundo depositava esperança. Foi eliminado da Copa do Brasil pela América de Natal, levando 5x2 do Maracanã. E agora, de saída, também eliminado pelo Goiás, vencido só por dois anos no Maracanã. E ontem perdeu por 1x0. E o Fluminense, logo de saída, está fora da Sul-Americana. Fora de tudo. Copa do Brasil, Sul-Americana e uma certa crise à vista. Agora, falando em eliminado, Márcio Guedes, ontem o Grêmio foi eliminado pela Justiça Desportiva da Copa do Brasil, justamente por aquele caso que nós falamos muito aqui de racismo. O que você achou dessa decisão? O senhor Luciano, a coisa mais importante de sair é a seguinte. Por que o senhor não colocou? Tinha que haver uma punição. Tinha que sinalizar que isso não pode ficar com o estádio. Então, foi legal que acontecesse... Foi uma punição rígida. Foi uma punição rígida. Foi bom que tivesse feito a punição. Muda, tudo bem. Os torcedores também proibidos. Dois anos de frequentar os estádios, perfeito. Eu só acho que você eliminar o Grêmio da competição, não acho que é legal isso. Profissionais, nada tem a ver com isso. Eu acho que podia interditar o estádio por algum tempo, para mostrar que o clube também era, de alguma forma, punido. Mas isso não foi significativo, Márcio Guedes, para que outros clubes evitem esse tipo de confusão no seu estádio? Mas mesmo sem isso, teria sido. Você interditar o estádio por algum tempo é muito prejuízo. A multa já é muita coisa. É, 50 mil reais a multa deles e o árbitro também pegou 90 dias de assessoração. O árbitro viu aquela confusão, toda aquela palhaçada toda. Não colocou na súmula? Não, só depois, quando pediram a ele, pressionaram, ele fez um adendo à súmula. Mas aí ficou uma coisa meio estranha. Mas eu sou contra dessa história toda e só a questão da eliminação do Grêmio. Embora tenha sido um pouco inócuo, porque ele já estava praticamente eliminado. Ele ia jogar em Vila Belmiro para fazer, recuperar isso, seria muito complicado. Mas fica, digamos aí, essa referência desse assunto aí. Tá certo. Márcio Guedes, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. E a torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira, que foi flagrada ofendendo o goleiro Aranha do Santos, prestou depoimento à polícia em Porto Alegre agora há pouco. Ela chegou à delegacia por volta das 10 da manhã, escoltada por policiais. O depoimento durou cerca de uma hora e, do lado de fora, um grupo pequeno de manifestantes estendeu uma faixa contra o racismo. Outros cinco torcedores já prestaram depoimento.